Pois vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto da mulher grávida, e de modo algum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versos 2 a 4. Estamos vivendo dias, amados, em que as autoridades deste mundo insistem em guerrear por uma suposta paz que não existe. A humanidade está caída. Isso precisa ficar bem claro. Claro, a humanidade caiu através de Adão. E ao longo desses quase 6 mil anos de história, desde que Deus criou o homem, a terra sofre. Já estamos no final deste período de rebelião, de que o homem escolheu comer do único fruto que não podia, da única árvore que era proibida no Éden. Deus sempre nos põe limite. Mas o homem, como sempre, herdou de Lúcifer essa vontade de ser independente de Deus. Lúcifer queria seu trono. Contudo, ele caiu no mais profundo abismo, como diz Isaías 14, 11, a partir do verso 11. Na verdade, vai até o versículo 22, falando em que resultou a soberba de Lúcifer, a vontade de Lúcifer de ser semelhante ao Altíssimo, de subir, de ter um trono acima de Deus. E hoje ele é essa criatura abominável, um perdedor para todos sempre. Então, estamos vivendo o resultado. Mas essa palavra nos diz que esse dia não deve nos pegar de surpresa, irmãos. Porque nós somos Filadélfia, a igreja que persevera, a igreja que mesmo tendo pouca força, não nega o nome do Senhor. Amém? E está sempre na palavra, está sempre na Bíblia, está sempre nas Escrituras. Não confia no que líderes humanos falam. Não confia em acordos de pastores com políticos, de pastores com presidentes, de nações. Não confia porque a palavra diz que não há paz, não há segurança. E a terra está como uma mulher em dores de parto. Mas nós não estamos nas trevas. Nós de Filadélfia, a igreja verdadeira, a única que será arrebatada. Essa igreja, ela consta em Apocalipse. Apocalipse 3, dos versos 7 ao 13. Aleluia! Então, que nós possamos perseverar. Que nós possamos não acreditar em acordos de paz e segurança. Porque tudo isso provém do engano de Satanás. Ele desceu a nós e tem grande ira. Porque sabe que pouquíssimo tempo ele resta. Apocalipse 12, 12. Então, lembrem-se. Nós somos diferenciados. Nós entendemos Que uma só igreja será poupada. Não é uma igreja física. Mas um sistema. Que está espalhado pelo mundo. Uma minoria. Que fique bem claro. Mas uma igreja que está de pé. E que não será surpreendida. Com o dia do Senhor. Com a hora em que o Senhor disser. Chega! Agora a mini igreja será poupada. E a terra sofrerá a sua tribulação final. Amém? Fiquem com Deus, amados. Meditem. A paz do Senhor a todos. Shalom. E até o próximo áudio. Eu sou a pastora Juliana Tuma da Costa. Ministério Casa de Oração Filadélfia. Belém do Pará. Uma igreja segundo o coração de Deus.